Vamos rever os temas que nós trabalhamos? Bem, nós começamos a falar da missão de vida, eu gostaria que vocês dessem um enfoque a esse item, mas o nosso foco mesmo foi a coordenação pedagógica, mas como o ser humano passa também por essa trilha de missão, eu fiz questão de abordar inicialmente esse tema de missão com vocês. O coordenador e o orientador, falamos sobre a função e qual a formação adequada para esses, falamos do educador, como aquele que está aí entre aluno e coordenador, a formação e o papel do CP, o OP e o psicólogo escolar, a formação continuada dos professores, o horário coletivo pedagógico, o PPP, que é o nosso maestro escolar, e os desafios da coordenação hoje. Bem, concluímos que nós estamos, sim, rumo ao nosso propósito de vida e de carreira, compreendemos também que é necessário viver um equilíbrio, esse equilíbrio passa por dois itens, nós vamos seguir o mestre. Bem, quem é o mestre para você? Quem é o mestre para você? Quem é aquela pessoa que serve de referência para você? Bem, como a gente sabe que não dá para contar sempre com uma formação continuada ideal, devido a vários fatores, vamos seguir o mestre, vamos seguir aquela pessoa que nos forma, que nos informa, porque renovar-se todos os dias é preciso. A gente chega, de fato, ao final do nosso curso, mas antes eu gostaria de apresentar um breve vídeo para vocês. e aí e aí e aí e aí Obrigado.